Meu bem Meu bem Você tem que acreditar em mim Ninguém pode destruir assim Um grande amor Não dê ouvidos à maldade, à real E creia Sua estupidez não lhe deixa ver Que eu te amo Meu bem Meu bem Use inteligência uma vez só Quantos idiotas vivem sós Sem ter amor E você vai ficar também sozinha Eu sei porquê Sua estupidez não lhe deixa ver Que eu te amo Quantas vezes eu tentei falar Que no mundo não há mais lugar Pra quem toma decisões na vida Sem pensar Conte ao menos até três Se precisar Conte outra vez Mas pense outra vez Meu bem Meu bem Meu bem Eu te amo Meu bem Meu bem Sua incompreensão Sua incompreensão Já é demais Nunca vi Nunca vi ninguém Tão incapaz De compreender Que o meu amor Que o meu amor Que o meu amor é bem maior Que tudo Que existe Mas sua estupidez Mas sua estupidez Não lhe deixa ver Que eu te amo 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 Na guitarra, Fábio Pinchofsky